E aí galera, canal Mostra Carro, diretamente aqui hoje da Jeep Cautalbiano, que vende Chrysler Dodge Jeep, Ram E o nosso amigão aqui, Rafael Abreu, do canal Segredo dos Carros Quem é inscrito do meu canal já conhece nosso amigo Rafael Abreu, vendedor excepcional, meu amigão, meu amigão, viu? Meu amigão, transparente, ele é isso aqui, meu amigo, não adianta você dizer, ah, tá sorriso na cara e ser outra pessoa Não adianta, e só quem se dá comigo é quem presta, olha, quem não gosta de mim é quem não presta Tá entendendo, meu amigo? Olha aí, estamos aqui hoje, vamos mostrar aqui as rams que estão disponíveis aqui na Cautalbiano, meu amigo Chegaram, chegaram quando, Rafael? Chegaram hoje, oito, oito RAM, 2.500, chega assim, chega de quilo É por conta do rolamento, Major, é, olha aí E o meu amigo acabou de me ligar aqui, não faz o que, meia hora? Já fiz um vídeo ali com ele e agora já estamos partindo pra outro A gente vai falar o que hoje aqui desses carros, Rafael? Desse vídeo exatamente Vamos falar o que você quiser, vamos falar um pouco das revisões Isso, é caro manter um carro desse, meu amigo? Não é, não é, é muito menos do que você que tá aí e tá pensando Você que já trabalhou em loja americana também, com picape, né? Já É, você, a diferença de uma pra outra na manutenção é absurda? Nada, nada, nada Olha, tem revisão da RAM que custa 300 reais Putz, olha aí E tem revisões que é mil e pouco, tá no preço Aí tá certo, dá vontade até de comprar duas Viu? Uma azul e uma preta, me põe enjoar de uma aí pra outra Meu amigão, que cor é essa aqui? Rapaz, é um marrom, metálico, lindo, é novidade, tá? Tanto o azul quanto o marrom são as cores de 2021 Show de bola É um carro que o pessoal espera seis meses, viu? Galera, seis meses pra chegar Como é a história, homem? Seis meses a entrega do carro Seis meses, galera, pra chegar Às vezes faz o pedido, não sabe nem quando vai chegar Mas a paixão é tão grande que ele espera e aí chega Vamos ver se vale a pena Vamos olhar a bicha aqui de perto Eu tô falando assim, brincando, viu? Porque aqui não tem como você dizer assim Quem gosta de picape, quem gosta de caminhonete Aqui é o ápice, né? Não tem como Aqui é o sonho americano, meu amigo A Ferrari das picapes É, a Ferrari das picapes Como diz aí meu amigo Rafael Abreu Aliás, né, Thiago? Se alguém interessar, meu telefone tá no cantinho do vídeo aqui Tá bom, Thiagão? Meu amigo Põe aqui meu telefone no canto do vídeo Se os anjos derem amém, você vai vender essas quatro Pelo canal Olha aí Essa aqui é uma marrom Marrom, metálica Marrom, metálica Doge-ran Agora vamos pra essa outra aqui Ram 2,500, galera Não é Doge-ran, é Ram 2,500, né, Rafael? Exatamente E essa daqui, Rafael? 365 cavalos de potência Um pra cada dia do ano Um cavalo pra cada dia do ano 110 quilos de dó Show de bola, meu amigo E sobe qualquer parede É um motorzão envenenado, viu? E essa aqui, que cor é, Rafael? Isso aqui é um preto metálico, né? Destaca muitos cromados É uma cor que a galera gosta muito Verdade, verdade Rapaz, o carro é tão grande Que eu tenho que filmar ele Assim, de longe Que essa câmera aqui Ela só pega uma São três câmeras no aparelho Mas só que ela só consegue Esse aplicativo do gimbal aqui Só consegue pegar Uma câmera Então assim Fica difícil até pra filmar, viu, Rafael? Fica, né, Jair? Rafael, ela vem com capota marítima? Não Capota não Ela vem com protetor Mas a capota não vem não, né? Não Vem com protetor de caçã Olha aí Manda um abraço aqui pro meu amigo Manuel Rico Lá de Alagoas Meu primo Eduardo Meu amigo Magno Cleison Lá de Seabra Manda pro Johnson Lá de Recife Assido aí Do nosso canal Amigão Pernambucana aí Eu vou me lembrando aqui, galera Eu vou falando Que é muita gente, viu? É muita gente lá no No canal E assim No grupo E agora, Rafael A gente tem essa Essa aqui é a minha Essa aqui é a minha Esse azul aí Essa aqui é a minha Uma cor nova Matadora, viu? Você sabe que eu gosto de azul, né? O pessoal do canal sabe que Eu gosto de um azulzinho velhinho Que tem por aí Essa aqui Tu sabe a especificação O nome dessa cor, não? Ou é azul mesmo? Azul metálico Perolizado Não recordo da especificação Não recordo, né? Que é um carro assim, Rafael Que chega Não chega tantos, né? É uma coisa que É uma coisa que é diferenciada É diferenciado É pedido a pedido É personalizado É um carro que Você escolhe a cor Escolhe a cor do banco Com certeza E aguarda chegar E me diz uma coisa Não é pra qualquer um Você tá aqui há quanto tempo Aqui na Caltaubiano? Faz um mês, Rafael? Fez um mês, cara Fez um mês agora O interior dessa é igual Daquela que a gente filmou, né? É Um bege com marrom Um bege com marrom Show, hein, galera? Olha só, galera Ela tá aqui Empoeirada, suja Aqui em Brasília Não tem como O carro ficar algo relento E não ficar empoeirado Chegou hoje, né? Chegou hoje, meu amigo Veio da cegonha Hoje Elas vêm na cegonha, Rafael? Vêm na cegonha, cara Deve ter imagem mais bonita Do que vêm na cegonha Cheia com essas bichonas aí, hein? Rapaz, a bicha vem socada no chão, né? Porque ali é peso Peso É peso É peso Pesa bem mais Só esse pneu aqui, meu amigo E essa roda aqui Roda 18, né? Aro 18 Certeza Suspensão independente Na traseira, né? Sim Ela não é fecho de mola, galera Ela é uma suspensão independente Outro sistema de suspensão Não é aquela suspensão convencional das picapes Mas olha aí Larame, larame Como você quiser chamar Linda, viu? Linda Isso é um luxo, meu amigo Já vem com toda Show, 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 meu amigo Toda adaptação já da parte elétrica do reboque Inclusive todos os controles eletrônicos de reboque ela tem Ela puxa até 7 toneladas, gente Travada Será que você tem a chave dela aí? Estão trancadas Como ela chegou da cegonha agora Não sei se são uma dessas chaves Mostra aí, Gabriel Mostra aí as chaves aí Olha aí, galera Aí é fartura, viu? Logo 4 Você que sonha aí 365 mil cada uma Então Tá dando conta aí na mão aí, Rafael Você tá com conta na mão? É Tá com mais de 1 milhão e meio aí na mão Com certeza Rapaz Show, galera Show, show, show Vê se Será que ela tá aí? Você tá aí? Tá não? Nenhuma dessas Nenhuma dessas aqui, galera Deve ser as outras que estão lá, né? Que estão lá no Estão O cliente aqui é muito ciumento, né, Thiago? É Vai explicando aí Vai explicando aí A pessoa que compra um carro desse Tem um Certos ciúmes, né? Não gosta nem que abre Então pede pra nós deixar Trancado Chega A chave fica meio Escondida É um valor Grande Bagatela de quanto? 365 mil Olha aí Pra você É suado, né, meu amigo? Não é uma coisa assim que você Quer dar pra todo mundo Assim que é Eu acredito que assim Tem gente que é meio extravagante e tal Mas Eu acredito que ninguém quer tá mexendo No seu brinquedo antes de chegar, né? É Ciúme é grande Rafael, vamos pra o que interessa Fala aí um pouquinho aí das revisões Dos Se você se recordou algum valor Alguma coisa aí As revisões são De 20 em 20 mil quilômetros A primeira é com 24 mil quilômetros Muito bom, né? Show de bola Tem revisão de 300 contos, meu amigo? Tem revisão de 340 reais Não tô exatamente lembrando dos valores Inclusive tem um canal Tem um vídeo no meu canal O Segredo dos Carros Vou deixar aqui o link Deixa o link aqui E aí, mas As revisões são um preço acessível Muito acessível Não é aquela coisa extraordinária, né? As pessoas pensam que é Mas não é É isso aí É um valor bem acessível Rafael, meu amigo Eu só tenho a agradecer a você Você é um camarada 10, viu? Eu não vou estar agradecendo Senão eu vou lhe estragar Porque você é um cara muito bom E me diga uma coisa Você agora tá vendo também Compass Compass Renegade Agora é comigo aqui na GIT Tá certo Ó Quem quiser adquirir seu Renegade Seu Compass também Fala aqui com o nosso amigo Rafael Abreu, viu? O telefone aí Vou deixar o telefone dele aqui Pode perturbar o homem O homem atende E o homem responde no WhatsApp, viu? O homem Totalmente é operacional, viu? É Pode falar Tô aqui pra te atender É isso aí Com certeza Galera Eu vou ficando por aqui, viu? Estamos aqui na Cautalbiano Jeep Foram as RAM 2500 Aqui tem três Tem uma preta Tem uma marrom E uma azul Tem uma pretinha ali Já emplacada pra entregar Aquela ali pra entregar pro dono? Pra entregar Pra entregar pro dono Não vou filmar muito não Que o pessoal é ciumento Como disse aqui meu amigo Mas é isso aí, viu? Você que é inscrito do meu canal Deixa seu like Sua curtida Deixa seu comentário aí também Vamos interagir Se inscreve lá no canal Do nosso amigo Rafael Abreu Gente finíssima Extra Tipo exportação Viu, galera? E é isso aí Quem começa de cima é o buraco Se lembra sempre disso O canal já tá com 14 mil inscritos 14 mil inscritos O canal desse cara é fera Obrigado, viu, meu amigo? Parabéns Também Dependeu muito de você Que você me ajudou muito, meu amigo Eu agradeço muito a você É isso aí E segue aqui meu Instagram Aqui em cima Beleza? Se inscreve aí, galera Se inscreve, galera Se inscreve no canal Pra gente passar dos 20 mil inscritos aí, viu? E vou ficando por aqui Qualquer coisa Se quiser comprar uma bichona dessa aqui É só ligar pro meu amigo Rafael Um abraço, galera E fiquem com Deus Adiós É só ligar pro meu amigo